Às 6 horas e 40 minutos, vamos acionar ele, o repórter Alfredo Neto, que chega aí, inclusive, com as ocorrências policiais. É, meus amigos, tá difícil aqui em Três Lagos, hein? Tá difícil em Três Lagos. Ontem, à tarde, um corpo foi encontrado na BR-262. Bom dia novamente, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Infelizmente, chamou a atenção porque há sinais ali de indícios de que esse crime tenha sido praticado pelo Tribunal do Crime. Pela desova, o jeito que o corpo foi jogado na rodovia por volta de 16 horas, Israel. O corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados para comparecer no KM11 da BR-262, no anel viário de Três Lagos, próximo ao bairro Real Parque, aonde uma pessoa, a princípio, teria sido atropelada. Ao chegar no local, em consulta ao corpo, o médico do SAMU verificou que a vítima havia três perforações, duas próximas ao pescoço e uma no abdômen. Esse corpo ficou preservado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica. Polícia, essa que chegou por volta de 17h50 e durante os trabalhos de identificação ali das lesões no corpo, não encontraram nenhum documento, não encontraram nenhuma tatuagem que pudesse facilitar a identificação do corpo e apenas agora o exame psicológico, feito com as digitais, poderão auxiliar a polícia a identificar esse corpo, já que nenhum familiar foi fazer o reconhecimento na delegacia até a madrugada de hoje. O corpo foi periciado e o que chamou a atenção, Israel, que esse corpo, apesar das facadas em locais, que gera um grande sangramento, um grande hematoma ali, uma grande hemorragia, havia uma pequena poça de sangue no local, o que leva a polícia a ter a certeza de que o corpo foi jogado. A pessoa foi morta em algum ponto da cidade e foi levada para aquele local e foi desovado ali o corpo. O corpo, a priori, estava debruços no asfalto e assim que o SAMU e o corpo de bombeiros chegaram para prestar os socorros, acabaram ali virando o corpo e o corpo não tinha os pés sujos. O homem estava descalço, os pés não estavam sujos, o que descartou que ele teria fugido para tentar fugir dos assassinos ou para pedir socorro, então o que levou a polícia ali a ter a maior certeza de que ele fosse jogado ali, fosse desovado o corpo depois de ser sentenciado à morte. Agora o inquérito policial segue pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, pelo NRE, o Núcleo Regional de Investigações da Polícia Civil e também pela 2ª DP, que é a delegacia responsável por crimes da área leste e também por crimes ocorridos no perímetro rural de Tras Lagoas. E ali já é considerado um perímetro rural, então vai ser deslocado também para aquela delegacia esta ocorrência. Ninguém teria visto algum carro suspeito pela região e agora imagens de circuito interno e testemunhas que podem auxiliar a Polícia Civil são procuradas para poder ajudar na dissolução desse caso que chamou a atenção. Até a madrugada não havia nenhuma identificação, não tinha ali nenhum tipo de registro de desaparecido com pessoas com as características desse homem que estava sem documento, trajando uma camiseta verde, uma calça jeans e ele estava também ali, ele tinha um defeito no dente da frente. Um dos dentes era mais curto que o outro, então é algo que a polícia acredita que seja fator primordial para uma família fazer a identificação. Nos livros de registros policiais, o mesmo não foi identificado, o que dá uma hipótese de que esse homem seja de estado vizinho, seja do estado de São Paulo e tenha vindo para Tras Lagoas e aqui o mesmo não tenha sido capturado pelo Tribunal do Crime, sentenciado à morte, julgado e executado e depois o corpo desolvado naquele trecho, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, absurdo, né? E esse corpo foi jogado aí propositalmente para chamar a atenção, né? Essas organizações criminosas querem realmente chamar a atenção, impactar aí a sociedade pelo tamanho da crueldade e a frieza. Olha só, é uma rodovia de grande movimento, né? Esse trecho aqui em Três Lagos jogou aí justamente para chamar a atenção e mostrar aí o tamanho da crueldade que eles aplicam aí nesses tribunais que julgam sem dó e nem piedade. Agora resta a gente aguardar o trabalho da Polícia Civil, né? Para investigar. Primeiro para saber quem é essa vítima, né? Se tem passagens pela polícia, se tem algum envolvimento com essas organizações criminosas e depois aí ir penalizar os responsáveis. Daqui a pouco o Alfredo volta, inclusive, com mais notícias do setor policial.